Tauá está de luto, morreu o companheiro radialista Elvésio Martins, ele que estava internado há alguns dias no hospital doutor Alberto Feitosa Lima. Hoje pela manhã nós recebemos a notícia e foi uma notícia muito triste para o mundo da comunicação de Tauá, da região dos Inhemuns e do estado do Ceará. Porque Elvésio Martins prestou relevantes serviços na comunicação do estado do Ceará. Radialista, filho de Tauá, morreu hoje pela manhã, vítima da Covid-19. Acompanhe esta informação no passando geral. O radialista tauaense Elvésio Martins faleceu no início da manhã desta terça-feira, aos 57 anos de idade, vítima de complicações da Covid-19. Ele estava internado há cinco dias no hospital doutor Alberto Feitosa Lima, entubado e submetido a hemodialis. Não resistiu. Desde quando deu entrada no hospital, teve breve melhora no seu quadro de saúde, que se agravou e evoluiu para óbito. Elvésio Martins atuou na Rádio Cultura dos Inhemuns, na região de Crateus e em outros municípios do estado do Ceará. Por último, trabalhava para a assessoria de comunicação do governo do estado. Ele havia perdido os seus pais, Expedito e Marieta, em período bem próximo no ano passado, também vitimados pela Covid-19. Religioso, defensor das causas coletivas de sua terra e um desportista. Ele deixa valoroso legado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdejantes passagens me faz descansar. E sobre águas tranquilas me conduz. Restaura minha alma e me guia por caminhos plenos de justiça por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, jamais temerei mal nenhum, porque tu estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Prepara a mesa para mim diante dos meus inimigos. Unges minha cabeça com perfume e minha taça transborda. Sim, bondade e fidelidade me seguem todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Viva Deus, viva Dona Marieta, viva seu expedito, viva a vida e viva a nossa família. Beijo. Algumas palavras do Helvécio Martins, isso evidentemente antes da sua morte. Ele que recitou aí parte da Bíblia do Salmo 23. Olha, nós vamos agora acompanhar o último adeus ao companheiro radialista, Helvécio Martins, hoje pela manhã quando foi sepultado no cemitério São Judas Tadeu aqui em Itauá. Ele passou agora há pouco o cortejo em frente à igreja Nossa Senhora do Rosário, a igreja católica, foi feita a última homenagem ao comunicador Helvécio Martins. Vamos acompanhar. Chegando agora aí. Chegando aqui. Vamos passar um momento aqui. Só um momento que vai passar. Um adeus, um ótimo adeus ao nosso grande amigo, Helvécio Martins. Ficou adeus. Adeus, 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 adeus. Um adeus, uma dor no momento pesado. Esse foi o último adeus aos seus familiares e amigos aqui do município de Itauá. Está aí o passamento de mais uma vítima da Covid-19 aqui no município de Itauá. As nossas condolências à família enlutada.